O governador Valadares, a guia do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, Lamonier, já cheou ali, né, Lamonier? Já começou a ser enviada para os contribuintes. Quem está com o pagamento do tributo em dia e pretende quitar até o dia 10 de março, terá desconto. Segundo a Secretaria de Fazenda, a expectativa é de arrecadar 60 milhões de reais para investimento no município. A reportagem está aqui no telão, pode balançar. Um tributo cobrado anualmente de responsabilidade dos proprietários de imóveis, prédios e centros comerciais ao IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. A Prefeitura de Governador Valadares já começou a entregar as guias do imposto de 2023. Dona Maria recebe o carnê pelos correios, mas o documento ainda não chegou à casa dela. Eles entregam na minha casa. Toda a vida foi assim. Já recebeu ainda? Não, ainda não. O secretário municipal de Fazenda explica que o contribuinte pode pagar o tributo em cota única. Segundo ele, existe também a modalidade parcelada em até 10 vezes. Existem duas opções de pagamento. O contribuinte pode optar pelo pagamento à vista, onde ele tem desconto. Se ele não tiver nenhum débito em dívida ativa ou no imóvel, ele tem um desconto de 10% para pagamento à vista. Ainda assim, se ele tiver algum débito, até a data do dia 31 de 12 de 2022, pagando à vista, ele tem um desconto de 5%. Ele tem a opção também do parcelamento, que é em 10 parcelas. Vai no mesmo boleto, ele tem as duas primeiras parcelas, com vencimento no dia 10 de cada mês ou subsequente, no caso de que o dia 10 caia no fim de semana. Fernando Pascoal esclarece de que forma os contribuintes podem receber a guia do IPTU. Os contribuintes vão receber as guias em casa, que estão sendo distribuídas através dos correios. Se o contribuinte não receber, ou por algum motivo diverso, ele tem a opção de imprimi-la no site da Prefeitura, que é www.valadares.mg.gov.br, na aba Cidadão. Ou então se dirigir à Central de Atendimento ao Cidadão, que é localizada aqui no térreo da Prefeitura, que funciona do meio-dia às 17 horas. Tem a opção também nas lojas de atendimento do SAAI. De acordo com a Prefeitura, o Governador Valadares tem cerca de 112 mil contribuintes. A expectativa de arrecadação do IPTU 2023 é de 60 milhões de reais. Todo o valor arrecadado vai para o cofre do município. O IPTU é usado para melhorias na cidade, para obras de infraestrutura, para o custeio dos servidores. Tem também aplicações em saúde, educação. Ele é usado para despesas gerais no município. Neste ano, a Prefeitura fez a atualização da planta genérica de valores. Com os novos estudos, a base de cálculos é feita considerando de 30 a 40% abaixo do valor do mercado do imóvel, tomando em conta o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens de Imóveis. A metodologia é uma metodologia de comparação de dados. Os dados da dinâmica do mercado imobiliário, como o mercado imobiliário se comporta e como a Prefeitura pode utilizar esses valores para a base de cálculo do IPTU. A atualização proporcionou a correção de distorções. Em alguns bairros, houve redução de valores, ou seja, o contribuinte vai pagar o valor corrigido e inferior ao que era calculado com base na inflação. Também houve acréscimo nos valores em outros bairros. Bruno ainda explica que se o contribuinte quiser tirar alguma dúvida, deve ir ao departamento responsável. Até o dia do vencimento do IPTU, do tributo, a pessoa tem direito de vir aqui à Prefeitura, na central de atendimento, e fazer a reclamação contra o lançamento de IPTU. A gerência de cadastro vai apurar e possivelmente esse valor pode ser corrigido. Porque algumas distorções podem acontecer se os dados do imóvel estiverem desatualizados aqui no cadarço. Por exemplo, lote vago. Se a pessoa tem um lote que está numa rua pavimentada, mas não tem passeio e não tem muro, a alíquota é mais cara. A Prefeitura, isso é uma forma como que a pessoa cuide do seu lote, promova a segurança para a vizinhança, e ele mantém o lote limpo, mantém o lote cercado. Então é só procurar, a orientação é essa aí, de quem entende da pasta aí, é procurar quem tiver dúvida, procurar o setor responsável e pedir esse recálculo, atualizar. O principal é atualizar a informação sobre o imóvel, foi o que eu entendi aí da reportagem. Não deixar os dados desatualizados lá no sistema. É, é.